Eu já mostrei aqui no canal como que viaja um time de futebol numa faculdade aqui nos Estados Unidos. Mas você já parou pra pensar e já viu em algum lugar como viaja um time de vôlei? Então, é essa experiência que eu quero trazer pra vocês agora, que agora eu jogo futebol e vôlei também aqui na faculdade. Então é um vídeo bem completo, são 5 dias de viagem por 7 estados, 5 jogos e muitas, muitas horas dentro de uma van. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo o que a gente fez, o que a gente comeu, os nossos jogos, os nossos melhores momentos dos jogos. E é isso, fica comigo nessa aventura, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pro vídeo. Chegamos pra jogar aqui rapaziada, e porra, faculdade sensacional, estrutura excelente. Aí eu vou pegar no nosso locker room aqui agora que separaram pra gente. Tem até senha, tem até senha, eu nunca tinha visto isso. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo essa primeira viagem do vôlei. Aí ó, nosso nomezinho, vamos ver se eu acerta a senha. E aí, entramos, e tá galera aí. Vamos que vamos que tá quase na hora do jogo. Vindo pro jogo, a música vai tá alta, então não sei se vai dar pra ouvir tudo. Mas a galera tá aqui aquecendo, daqui a pouco a gente entra. Nosso primeiro desafio no vôlei, né, na história fora de casa. Colamos o nosso aquecimento, dá pra ver ali ó, a gente sai quando falta 5 minutos. E o time dos caras é muito bom, o time dos caras é muito bom. Vamos ver qual vai ser, é que tem responsabilidade nenhuma. Vamos tentar nosso melhor, eu vou tentar meu melhor, né. Pô, vocês sabem que eu comecei a jogar vôlei faz nem um mês. E é isso, vamos pra cima, vamos ver o que é que dá. Os caras tão aquecendo aí ó. Chegamos no hotel, aí pegar uma comida aqui ó, a Domino's. Peguei um macarrãozinho e aí eu vou lá embaixo comer agora, porque eu não quero deixar o quarto fedido. E aí eu vou falando pra vocês ali o que é que vai ter. É isso aí, já vamos dormir já, porque amanhã tem outro jogo. E não pode ficar falando muito alto, porque é hotel, né. Mas é isso, vamos que vamos. Hotelzinho suave, tranquilo. Nada de espetacular, mas também, pô, bem tranquilo. A cama parece ser muito boa. E é isso, vamos que vamos comer. E vocês viram aí, né. Mais uma derrota, mas demos o nosso máximo. Bom dia, bom dia rapaziada. Acabamos de acordar aqui. Acabamos não, né. Faz uma meia unha que a gente acordou. As pernas tão cansadas. Achei que não ia estar tão cansadas do jogo, da viagem e tudo. E hoje já tem mais um jogo. Hoje é nosso segundo dia na estrada. E a gente tá aqui no hotel, né. E a gente foi lá pegar o café da manhã pra comer aqui no quarto. Tava frio demais lá fora. Aí liguei até o aquecedor aqui. E olha o que eu vou estar comendo, né. Um biscoitinho de arroz que eu trouxe. Que é esse aqui. Whey, que eu também trouxe. Eu também não sou bobo nem nada. E aí do café da manhã mesmo, eu peguei só esse iogurte, banana. E uma aguinha pra gente tá tomando. E vai ser isso que eu vou estar comendo agora aqui. São nove e meia. A gente combinou de sair daqui do hotel às onze horas. Que é a hora do nosso check-out. E aí a gente vai almoçar. Deve almoçar tipo uma hora da tarde, assim, por aí. Nosso jogo é cinco e meia hoje. E então é isso. A ideia é almoçar uma hora. Pra acabar nas duas horas. E dar tempo de digerir. Até o aquecimento e o jogo de fato. É isso. Vou continuar comendo pra vocês. Destruir o cafezão aqui que o pai tá com fome. E continuar mostrando pra vocês a nossa rotina aí. Deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos comigo nessa jornada aí do vôlei. De cinco dias na viagem. É isso aí. Tá só começando. Isso aí, rapaziada. Agora fazendo check-out aqui agora. São onze horas. E a gente vai continuar nossa saga de viagem. É isso. Tem muito. Tô tentando atualizar vocês o máximo possível. E depois eu vou vendo o que eu vou botar no vídeo. O que eu não vou botar. Mas tentando atualizar o máximo. Vamos partir agora. Mais três horas de viagem. Pro nosso próximo destino. É isso aí. Vamos que vamos. Partiu. Vamos almoçar aqui. Lugar muito saudável. Não tá comendo no BK. Mas é isso, né? Eu só queria um arrozinho, um frango agora. Mas não tem jeito. Então vamos aqui comer agora. Our coach. E aí é nosso almoço, né, moçada? Nambandinho. Bem saudável, né? Norte de juro. Nagoeláceo, batatinho. Geral comendo. Vamos aí no BK. É isso. Comer porque agora são meio dia e meia. A gente tem mais umas duas horas de viagem. A gente vai chegar lá umas três horas. E começar tudo, né? Começar o pré-jogo, aquecimento e tal. Porque a gente joga cinco e meia. É isso aí. Vamos que vamos. Chegamos, chegamos. Nosso segundo destino. Nosso segundo jogo. Aqui em Graceland. E aí depois daqui, a gente nem sabe como é que a gente vai fazer ainda. Mas é porque é uma faculdade já nove horas daqui. Então vamos ver como é que vai ser. Joga daqui a pouco. A gente acredita que vai jogar dentro dessa paradinha aí. A faculdade parece ser bem grande. Numa cidade bem pequena. Mas a faculdade parece ser bem boa. A estrutura é boa. Grande. É isso. Estamos a duas horas e meia do aquecimento. Não, duas horas do aquecimento. E vamos chegar aqui e ver qual vai ser. Aquecer. Está frio demais, frio demais, demais, demais. Então vamos ver qual vai ser. Chegamos no vestiário que reservaram para a gente. E a gente está esperando aqui porque falta ainda mais uma hora para o nosso aquecimento. A gente está tranquilo aqui. O vestiário que deram para nós. A galera está relaxando. Tranquilinho. Aqui tem os chuveiros que estão para baixo depois do jogo. E é isso. Vai tranquilo. Espera a hora de aquecer. E para dentro, né? Não tem muita pressão. Como eu sempre falo para vocês. Se divertir lá jogando no boleizinho. Vamos que vamos. Daqui a pouco é a hora de começar. É. Roupa pronta. Tudo pronto. Vamos partir para a quadra agora. Começar o aquecimento lá. Aqueci bem o ombrinho aqui que já está doendo depois de um jogo. E ainda faltam mais três. Esse e mais três. Então vamos para cima. Se Deus quiser hoje vai ter um resultado melhor do que ontem. É isso. Vamos para cima de a gente. Vamos continuar filmando tudo. E espero que a gente faça os pontinhos, né? Que o nosso objetivo é sempre esse. Que o nosso objetivo é sempre ter um resultado melhor do que ontem. Que o nosso objetivo é sempre ter um resultado melhor do que ontem. Que o nosso objetivo é sempre ter um resultado melhor do que ontem. Fim de mais um jogo, rapaziada. Jogamos muito, muito melhor do que ontem. Mas não deu para ganhar ainda. Quem sabe saia uma vitória nessa viagem. Mas jogamos bem melhor. Acho que eu fiz uns cinco pontos, porra. Para nós está bom demais. E, porra, foi maneiro. Foi maneiro. Teve uma hora que a gente chegou muito, muito perto de passar, passar, assim, bastante. Ganhar um set, né? Que já para a gente já é um avanço. Acho que estava 15 a 16 para a gente. E aí depois a gente acabou dando mole. Eles passaram a gente. E aí a gente não conseguiu finalizar o set. Mas melhorando. Melhorando cada vez mais. E agora vamos partir direto para o hotel que é na outra cidade aqui umas duas, três horas. E amanhã a gente tem que dirigir mais um pouco ainda para jogar de novo. E aí? Vamos continuar melhorando. Cada vez mais. Tendo mais coisas para contar para vocês. Cada vez mais histórias para contar aqui nos Estados Unidos para vocês. Partiu? Vamos que vamos que eu já estou atrasado. Aí ele. Jantinha pós-jogo. Merecido. Merecido. Vamos para cima. Vamos chegar aqui no hotel que a gente vai passar a noite hoje. Essa cara de acabado aqui. De viagem. Não é muito legal ficar viajando assim. É bem cansativo. Principalmente joga. Aí come fora. Aí viaja mais. E é bastante tempo de viagem. E a gente está na van ainda que é pequena. Então não é muito, muito confortável. Mas é isso aí. Vale tudo por essa experiência, né? Por passar isso tudo para vocês aí. E eu não vou nem me alongar muito aí. Porque eu vou só tomar um banho ali. E deitar nessa caminha aqui que está me esperando. Bom demais. Essa é a vantagem. Para quem não tem cama em casa. A vantagem de ficar no hotel é essa. Tem a caminha. É isso. Aqui fora. Nossa vista aqui. Levou aparentemente bastante aqui. Então a gente está indo para o norte da Cota. Ou seja, da Cota do Norte, né? Que é o último país em cima com a divisa do Canadá. Já em cima do norte da Cota é o Canadá. Então provavelmente vai ser muito, muito frio lá. E é isso. Vamos ver o que nos espera. Temos mais duas partidas ainda. E é isso. Deixar vocês aí. Boa noite. Descansar um pouco. Porque amanhã tem mais. E a gente volta com o vídeo. É isso aí. Boa noite para nós. Bom dia, bom dia, rapaziada. Porque eu nem falei com vocês hoje. A gente acordou. Nem tomei café. Eu já preferi dormir um pouquinho mais. Porque a gente foi dormir tarde ontem, cansado. E aí a gente já veio direto viajar. Porque são sete horas e meia de viagem. Dá para ver aí que está, pô. Tudo cheio de neve. Tudo frio desgramado. Umas torres de neve que tem ali. Pô. Eu nunca tinha visto tanta neve. Olha lá em cima. E é isso. A gente vai comer aqui no tipo de filé agora. O nosso molhinho. O nosso molhinho que a gente bota na comida. Queria um pandinha, né? Um arrozinho. Mas vai ter jeito. É isso. Vamos comer aqui. Continuar filmando essa viagem. Está sendo muito cansativo. E muito frio também. Boa. Já estamos na van. De volta aqui. A gente comprou lá e veio direto. Porque falta bastante tempo de viagem ainda. E aí vai estar almoçando isso aí, ó. Um snackzinho. Batetinha. E um sanduichinho de frango. Se eu conseguir abrir. Vou mostrar. Sanduichinho de frango. Com queijo. E esse é o almoço. Esse é o almoço de hoje. Novamente bem saudável, né? Vocês podem ver. É isso. Vamos partir para dentro. Comer aqui. Aqui ainda faltam umas quatro horas de viagem. A viagem é longa. E só começou o dia, né? Para a gente. Só começou. E o dia também vai ser longo. Vamos que vamos. É, rapaziada. Chegamos. Vocês provavelmente estão vendo aqui a fumazinha. Da minha boca. Está um solzinho. Me churuca aqui. Porque está bem nublado. E como eu tinha falado para vocês. Isso aqui é o último estado antes do Canadá. Então é sem dúvida a maior quantidade de neve que eu já vi na vida aqui, ó. Pô, é muita neve, irmão. É muita neve. Olha isso aqui. É muita, muita neve mesmo. Sem condições. Sem condições. Cuidado de maneira aí que vamos chegar, ó. Aí nós vamos para dentro aqui que pelo amor de Deus estou congelando. Vocês tem que deixar o like aí e se inscrever no canal porque minha mão aqui congela só de botar a mão para fora aqui. E eu continuo filmando para vocês tudo. E apoio muita neve. Vocês não tem noção de quanta neve que está. Está menos 20. Menos 20. Então está frio demais. Temperatura de verdade. Menos 20. A sensação térmica deve estar quase uns menos 25 por aí. Está muito, muito frio mesmo. Mas se eu bora aqui, ó. New Marina. A gente vai jogar. Partiu. Entrar. Bora. Estileira do pai. Vamos para dentro. Bora, bora. Vamos ao lugar certo. Vocês fazem o mesmo. É, rapaziada, é um estádio mesmo. Um estádio não, é um ginásio mesmo que a gente vai jogar, pô. Muito errado, muito errado. Olha lá, meu. Tem alãozão. Tem tudo, pô. Muito louco, pô. Escadeirinha, pá. Piradíssima estrutura. Estrutura de primeiro mundo mesmo que nós vamos jogar aqui agora. É isso. Vamos mostrar o nosso vôlei brasileiro, rapaziada, aí. Vamos para cima ver o que vai acontecer hoje. Espero que o resultado seja melhor do que os últimos dois para valer a pena todo esse tempo de viagem. É isso aí. Então, levando a gente para o locker room aqui agora. Muito grande o lugar. Muito errado. Está doido. Muito, muito massa mesmo. É um ginásio, pô. Fica a estrutura, ó. Tem tudo, tudo. Um ginásio, pá. Tudo, tudo. Vamos para o locker room. Descendo. Descendo. E bora lá ver de qual é esse locker. O que vamos. A galera do basquete está treinando aí, aquecendo. Porque o nosso jogo ainda falta umas duas horas para começar. Muito louco. Pô, muito errado. Acho que é a melhor estrutura que a gente pegou até agora. Sem dúvida. Acho que é a melhor estrutura que a gente pegou até agora. Então, vamos aproveitar, né? Essas experiências que valem a pena. Essas histórias que a gente quer contar para vocês. Um minuto para começar os anunciantes, né? Para começar a falar o time e tal. Então, os caras estão no último aquecimento aqui. A gente está esperando. Os caras são bons. Estão muito bons. Mas não vamos para dentro. Não tem essa não. E se eles falam alguma gracinha, a gente só fala para eles que a gente joga futebol. Então, vamos aqui. Thumbs up. O que é isso? Final de jogo, moçada. A gente perdeu, né? A gente perdeu. 3-7 a 0 de novo. Só que esse foi o nosso pior jogo. Sem dúvida, foi o nosso pior jogo. A gente perdeu de 25 a 6, eu acho. Depois 25 a 10. Depois 25 a 8, 9, alguma coisa assim. E aí foi isso. A gente não jogou bem hoje não. Mas vamos lá. Os caras eram muito bons. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Os caras eram muito bons. E agora a gente vai dormir aqui. Vamos ir para comer primeiro. Depois ir para o hotel. E ver o que a gente vai fazer, né? Porque amanhã tem que viajar mais umas 5, 6 horas. Para mais um jogo. É isso aí. Continuar. Fiz um ponto. Hoje foi mal. Fiz um pontinho. Tá bom. Continuar melhorando sempre. E partir. O ginásio é muito errado, como eu falei para vocês. E é isso. Partindo, partindo. Agora o oficial, né? Tá menos 19 lá fora. Sensação térmica tá de menos 28. Então tá bem tranquilo, pô. Tá bem tranquilo ali fora. Nem tá frio. Mas bora encarar. Bora encarar. E ver o que a gente vai comer. Vamos ver o que a gente vai comer. Porque o pai tá na broca já. Depois de jogar. A gente começou aquele tique filé lá. Eu fiquei cheio depois. Ainda broquei um iogurtezinho. Que eu nem filmei. Porque eu sempre trago, né? Iogurte para viagem assim. Tem que ser esperto, né? A gente não pode dar mole. Aqui tem que continuar. E o projeto aí ainda, né? De 90 dias. Então a gente não pode esquecer. E é isso. Vamos continuar no foco. O lugar aqui, pô. Espetacular. Muito bravo, muito bravo. Vou filmar aqui de cima pra vocês, ó. Aí você pega de cima. Muito irado, muito irado. Saídinha aqui. Partiu. Ó, me encarar o frio. Me encarar o frio nós estamos de short, tá? Nós estamos de short. Ó. Me encarar o frio de short. Vamos ver qual vai ser. Bora. Bora, bora, bora. Comer. Comer. Melhor hora do dia. Da noite. Muito obrigado. Eu perguntei. Vamos pra ver a fumaça saindo deles aí. Sai a fumaça. Sai a fumaça toda hora porque não tem jeito. Tá muito, muito. E olha o tanto de neve, bicho. Olha o tanto de neve que tem, ó. Tem condição. O tanto de neve que tem nesse lugar. Muita neve, muita neve. Bora. Nick. Esquadra. Um mais ponto hoje. Dois pontos na carreira vôleibol. Vamos comer pizza na janta aqui. Acabamos decidindo. Não tinha muita opção. E vamos partir, né? Tá frio demais. E o raio demais. Tá muito feio. Friado absurdo. Friado absurdo. Então vamos nesse lugar aqui. E é um lugarzinho de pizza. Vamos ver o que a gente vai pedir. Mais um hotel. Mais uma cidade, né? Acaba sendo uma rotina, né? Vamos dizer assim. Esses dias de viagem. Eu não tenho muito segredo. Não tem muita diferença, né? A gente viaja, 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 viaja. Come, come, come. Joga. Aí viaja mais, viaja mais. Come. E aí dorme no hotel. E é isso. Essa vez a gente tá na... Na... Da Cota do Norte. Eu vou traduzindo em português. Que como eu falei, é o último estado antes do Canadá. E tá frio demais. E olha o tanto de neve que tem aqui da janela do hotel. Olha isso. É muita neve. E tamo do lado. Literalmente do lado do McDonald's também. Literalmente do lado. E é isso. Pô, não tem muito o que falar agora. Eu vou usar de sobremesa aqui o meu iogurtezinho. Com umas barrinhas de cereal também. Que a gente acabou de comer lá, pô. Comer, eu comi... Bonalas Wings, né? Que é peito de frango, né? Sem osso, desossado, frito. E metade de uma pizza que eu dividi lá. E tava bom demais. Tô cheio. Mais a sobremesinha. Eu vou botar um whey também logo pra bater. Pelo menos um pouco das proteínas. Porque hoje com certeza eu tô bem longe de bater as proteínas. E aí a gente tá no projeto ainda, né? A gente não pode desistir. Tem os nossos 90 dias. E é isso. Também aproveitando, né? Porque ainda não dá pra pensar muito nisso quando a gente tá viajando e tal. Mas tem que tentar da melhor forma. Eu trouxe o whey, trouxe o creatino, trouxe tudo. Então a gente tem um conhecimento um pouco, né? De nutrição, né? Não é o mestre, mas tem um pouquinho de conhecimento. A gente consegue dar uma adaptada pra poder minimizar os resultados, né? Nessa semana que não vai ser das melhores, né? Porque a gente não consegue treinar em academia aqui, né? E tem um jogo, né? Querendo ou não, acaba que não gasta muita caloria porque não é muito intenso, assim, né? Como um jogo de futebol. Mas é isso. Tem que aproveitar a história pra contar pra vocês. E vamos que vamos. Vou comer, fazer o dever e dormir. Então esse dia vai ficar por aqui. Eu vejo vocês amanhã de manhã. E... Eu vejo vocês amanhã.